Ai 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 oi, quero encher uma velha do A CIDADE NO BRASIL 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 Atenção do Sérgio Vieira E aí que a da paz acabou, e a malha que acordou E o mundo mexeu já senti, fora do que é da gente E o que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente O que é da gente, o que é da gente Eu não posso dizer bonito Mas eu não posso dizer Mas você eu não posso dizer Vamos lá, Santa Cruz Tira o pé do chão Eu estou começando Estão levando o filme Só que eu estou aqui Eu estava numa cidade Eu a cabeça base Eu sei que ninguém me dá valor Eu nada faz Eu estou aqui Eu estava numa cidade